Tome de forró Correndo atrás dela doida pa' passar o rodo Correndo atrás dela doida pa' passar o rodo Doido 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 doida Correndo atrás dela doida pa' passar o rodo Patrícia Bicaela não adianta se esconder Gloriana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, 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 doido Fiquei doidão, suou uma bomba de birite E as netas preparou o coquetel E me jogaram na vida Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e a gata preparou o coquetel E me jogaram na pinta Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia me encarrela, não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu motor tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo O abração, a galera da bezerra, móveis e eletro Fala, meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Balança, balança, balança Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em em Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em em Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa e puxa e puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em toma, toma, toma Ó o balançado, menino Segue Lermes Silva, meu irmão Figura que eu quero ver, menino Um abraço especial ao meu vereador, Rodrigo Pernambuco Tamo junto, tamo junto Alô minha amiga, Adila Farias Traz uma caixa essa mineira e bora dançar forró Um abraço especial a galera do Som Automotivo Que toca Guilherme Silva Júnior Mota gravando ao vivo Em nome de Chantô Produções Em nome de Soares Produções Ó o balançado É diferente dos iguais, chicota, chicota Alô galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um paieiro, também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra discutir o porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Olha lá, chicota, chicota Atualizou, meu irmão Te segue Guilherme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Falou galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um paieiro, também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra discutir o porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Outro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh W الس록, baby, don't hurt me Don't hurt me no more W sedwick, baby, don't hurt me Don't hurt me no more Olha, senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai, vai, é que ele é seu, vai Tira o pé, tira o pé Segura que eu quero ver, meu irmão Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só valada, só vivi de revoada, não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Dante passada saiu com suas amigas, me deixando na restiga Toda gostosa, desei até que ia me bloquear Vem com a Nobel, fica louca, quer beijar na boca Dando papai que você vai sentar Vai, senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai, senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar com a boca Chega mais, viu do piseiro E ao broma me solta o sopão Se a viu do piseiro é Guilherme Sirio E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Falando isso pra mim, beitando Finge que você tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente achou que não conta Eu sou um sujeito moral Porque eu odeio que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe e fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Mas senta de mim, beitando em mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente achou que não conta Eu sou um sujeito moral Não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca E no bicho andou, produções Tchau! Piu do piselo E grave se viva Tamo junto e me jurado é o patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul! Tchau! Pois te amo loucamente De paixão em desengano Estou ficando doente Sua tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver a gente Já estou ficando Quai, meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Tira o pé, tira o pé Balança, balança, balança Ó vida da minha vida Ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes Que o meu coração prendeu E ai, noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai, meu bem Longe dos carinhos Ai, ai, ai Longe dos carinhos Ai, ai, ai Oxa, é latim Ô mulher dos meus encantos Ó paixão da minha vida Preciso dos seus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Pro resto da minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem Junto com você, querida Ai, ai, ai Junto com você, querida E não te chamam produções Só olhos produções Segue lá em cima Meu patrão Balança, balança, balança Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Tomem de forró Vai, vai É quem é que é seu Vai, vai, vai Palavra dancinha do Tik Tok Fiquei doidão Fiquei doidão Fou uma bomba de virita E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Correndo atrás dela doida Pra passar o rodo Correndo atrás dela doida Pra passar o rodo Patrícia Micaela Não adianta se esconder Gloriana e Samara Me incentiva a perder Helena e Fernanda Ateneu, segura a onda E agora envenenado Meu motor tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido Pra molhar o biscoito Doido, doido, doido Pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Correndo atrás dela doida Pra passar o rodo Doido, 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 doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Fiquei doidão, soou a bomba de mirito e as gata preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e as gata preparou o coquetel E me jogaram na pita Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Patrícia Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o rodo O abração, a galera da Bizerra Móveis seleto Alô meu amigo, Neto, tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Bepô Pai, pai, aquele ar que seu pai Trocadão Bebi no copo que ela bebeu proveito seu Batom proveito a sua boca Bebi no copo que ela bebeu É que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu proveito seu Batom proveito a sua boca Bebi no copo que ela bebeu É que gostinho, bom é que saudade louca Fizei na bola num momento de bobeira Depois da grande besteira Fiquei assim, meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão Embriagado de paixão, peito explodindo de dor Ontem à noite rodando pela cidade Eu vi ela feliz da vida, bandida nem me lotou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que ela bebeu, provei do seu Bato, senti a sua boca Bebi no copo que ela bebeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu, provei do seu Bato, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Ó o balançado, meu patrão Bebi no copo que ela bebeu, provei do seu Bato, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu, provei do seu Bato, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Fisei na bola num momento de bobeira Depois da grande besteira, fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão Embriagado de paixão, peço explodindo de dor Rotei a noite rodando pela cidade Eu vi ela feliz da vida, bandida nem me notou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que ela bebeu, provei do seu Bato, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu, provei do seu Bato, provei da sua boca Bebê no copo que é lá, bebeu é que gostinho bom Ai que santa de louca E segue lá e me siga, meu irmão Segura que eu quero ver, tem Chicota, chicota, chicota e dão me enxoca Dão me enxoca Show Vai me senta de mim, deita de mim Finge que cê tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar, tô louca Vai, vai, é que ele aviseu, vai Tira o pé, tira o pé Segura que eu quero ver, meu irmão Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só valada, só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Onde passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Desenha até que ia me bloquear Vem com a nobe, fica louca Quer beijar na boca Dando papai que você vai sentar Vai senta de mim, deita de mim Finge que cê tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai senta de mim, deita de mim Finge que cê tava louca, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais, filha do piseiro E abra o mal e solta o sopão Chega do piseiro e Guilherme Sirio E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Onde passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Tá me senta de mim, deita em mim Finge que cê tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe e fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Mas senta de mim, deita em mim Finge que cê tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E não deixando a produção Tchau Piu do pisando E deve seguir, vai Tamo junto e me jurado, meu patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul Tchau E toma um chate E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Vai, vai É Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e bala Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Da maré forte do mar Uhul E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei ela a atirar De fuzil metralhadora No combate de um angué Será ela vencedora Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ela é de boa gente Ela é de boa gente Ela é de boa gente Dois pra lá Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós E vamos nós É Júnior Mota Gravamos Guda ao vivo Meu irmão TBT volume 2 2023 Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Ver você sofrendo por aí é muito pouco, muito pouco Eu acho é pouco Uma noite de forró é muito pouco Uma noite de forró é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Ver você sofrendo por aí é muito pouco, muito pouco Uma noite de forró é muito pouco Torrar a maquiagem é muito pouco Curtir o ser feia a noite inteira é muito pouco, muito pouco Eu te avisei Bem que te alertei Não pisar em mim Não maltratar meu coração É, mas não foi bem assim Veja bem Olha o que aconteceu Você pisou em mim Escortou, escortou, escortou Olha só você querendo namorar Se liga menina Só pensa em magoar Pisou em mim Me deixou sem chão Avalou a estrutura do meu coração Se liga Fica boazinha Bebe sua tia Fica bem Tranquilinha Me deixa Que hoje estou de boa E não quero confusão Hoje estou tranquilo Vou curtir o forrózão Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Ver você sofrendo por aí é muito pouco, muito pouco Muito pouco, muito pouco, muito pouco Eu acho que é pouco Eu acho que é pouco Não maltratar meu coração É, mas não foi bem assim Veja bem Olha o que aconteceu Você pisou em mim Escortou, escortou, escortou Olha só você querendo namorar Se liga menina Se liga menina Só pensa em magoar Pisou em mim Me deixou sem chão Avalou a estrutura do meu coração Se liga Fica boazinha Bebe sua tia Fica bem Tranquilinha Me deixa Que hoje estou de boa E não quero confusão Hoje estou tranquilo Vou curtir o forrózão Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Ver você sofrendo por aí é muito pouco, muito pouco Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Ver você sofrendo por aí é muito pouco, muito pouco Eu acho é pouco Puxa meu patão Vai, vai É que já aconteceu Vai, viu Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Aquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali Eu fiquei até suspensa, eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Chicota, 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 chicota Entre aquele sorriso começou a atração Convidei ela pra dançar Convidei ela pra dançar pra ter uma ocasião E naquela contra dança surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo Eu pensei comigo mesmo O trem tá ficando bom Tira o pé Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pé, pé E leva o seu fone no morro Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem perto e facinho de se aprender Amanhã Amanhã durante o dia Você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais Eu apresento ele a você Os vai vai ficar contente em te conhecer Chicota, 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 chicota Júnior bota gravando tudo ao vivo Vem, vem Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina jeitosa Paz igual essa de nós Com vestido vermelhinho Um laço de fita atrás Aquele rosto corato Que realçava demais Menina jeitosa Menina jeitosa Aquele dia pra cá Muitas coisas tem passado Eu falei com o pai dela Lembrar os velhos tempos Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós Toma novinha Galvão Galvão Almeida Seu Eu sempre fui louco por ela Me amarro no jeitinho dela Pois é Pois é Meu coração tem meu Só não esperava Que ela me amava Que ela me amava Com o motivo seu Mas acreditava Em tuas palavras O seu Seu amor É meu Vem cá menina bonita Me abraça Me abraça Me beija Me assista E eu Eu sou todo seu Deita no meu colo menina E olha a estrela Vem cima Pois é Meu coração tremeu Eu sempre fui louco por ela Você não lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Me amarro no jeitinho dela Pois é Meu coração tremeu Só não esperava E ela me amava, sequer, com o motivo seu Mas acreditava, em suas palavras O seu, seu amor é meu Vem cá menina bonita, me abraça, me beija, me assista E eu, eu sou todo seu Vem cá menina bonita, me abraça, me beija, me assista E eu, eu sou todo seu Vem cá menina bonita, me abraça, me beija, me assista Me largou, me largou Me largou, me largou Me largou, me largou Minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou e foi por causa do meu snack Dizendo ela que eu quero só beber Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, me largou Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda E na segunda eu bebo só pra rebater Terce, quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero é só beber Vem no balançar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dizendo ela que eu quero é só beber Eu bebo pouco, bebo como outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Desse quarto, a quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa dos meus mes Olha o balançado meu patrão Me largou só por causa dos mes